MÚSICA Depois das primeiras ações de envolvimento das mulheres no campo de combate, em 1967, após profundas discussões internas, a direção da Frelimo decide que as mulheres poderiam entrar no Centro de Preparação Político-Militar de Naxingueia. Isso concretiza-se a 4 de março de 1967. O primeiro grupo era composto por 25 mulheres, dentre elas Marina Peixinuap, Filomena Nachanque, Paulina Mateus, Henriqueta João, Manuela Clementino, Bernardina Paulo e Diolinda Guizman. Foi um desafio num campo onde só havia milhares de homens, onde alguns pensavam que as mulheres poderiam criar problemas. As mulheres aprenderam a combater na frente de avanço e nessa mesma altura cuidavam também das crianças órfãs. Foi nesse contexto, traduzido no sucesso do destacamento feminino, que se criou em Tundur a Organização da Mulher Moçambicana, OMM, a fim de integrar todas aquelas mulheres que não estavam no campo de guerra. A primeira presidente da OMM foi Diolinda Guizman. A uma certa distância do Centro Educacional Tundur foi erguido o Monumento da Organização da Mulher Moçambicana. É para lá onde vamos. Hoje está no meio da mata, mas naquela altura era todo este espaço um sítio bastante limpo. Vamos conhecer este Centro da Organização da Mulher Moçambicana, onde está erguido. E aqui está o Monumento da Organização da Mulher Moçambicana. Este monumento foi construído muito recentemente, não passam muitos anos. As mulheres desta organização decidiram visitar o Centro Educacional de Tundur e em homenagem a todas as mulheres que tombaram naquela altura e lutaram pela independência de Moçambique, foi erguido este monumento. O facto curioso é que havia aqui uma placa com todos os dados da inauguração da cerimónia, mas consta que hoje foi vandalizado, como podem ver aqui partido. Tundur é hoje o berço da Organização da Mulher Moçambicana e da Organização dos Continuadores. Foi igualmente a partir daqui onde várias crianças, filhos de combatentes, participaram em diversos festivais internacionais em países como a ex-União Soviética, Jugoslávia, Romênia, República Democrática, Alemã, Bulgária, entre outros. Daí que Tundur é tido como centro das grandes realizações durante o decurso da guerra. As conferências como Conferência Constitutiva da Organização da Mulher Moçambicana, em março de 2003, foi realizado em Tundur. Também realizaram outras conferências como de saúde, educação, e era também um centro de preparação das crianças para participar de grandes eventos no exterior. Nesta baixa que podemos ver lá ao fundo, é que um pouco mais para cima estava montado o perímetro de segurança do centro. Era lá onde estavam as armas que defendiam o centro educacional Tundur de qualquer inimigo que pudesse se aproximar desta área. Dizem as pessoas que sabem da história deste local que eram muitas armas espalhadas um pouco por todo o lado e os militares estavam sempre em permanência naquele lugar. Enquanto isso, todas as atividades decorriam normalmente aqui deste lado, no perímetro do centro. O centro educacional de Tundur foi igualmente estratégico no decurso da guerra. Tem crianças de grupos, das zonas libertadas, que já precisam de escolha e têm que ter um sítio mais seguro. Então, primeiro, a necessidade de ter um espaço para destacamento, para acomodação daqueles que precisam manter a luta, andar, quando é preciso ter um tempo, um espaço também de segurança, em que só estamos nós. Foi isso. Imagina que os filhos dos combatentes são adversos. Nem no campo, precisam também ter mãe, ter pai. Os pais estão lá, mas um deles pode precisar tomar conta deles. E na ausência de ambos, há um grupo de militantes da Frelima que tem essa tarefa de cuidar desses que precisam dessa atenção. Portanto, foi uma experiência. Neste centro ficam igualmente registados os difíceis momentos que a Frente de Libertação de Moçambique atravessou durante os anos de luta, como, por exemplo, a morte de Eduardo Mulhan. A Frente de Libertação de Moçambique 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 A Frente de Libertação pessoal do Telegram A Frente de Libertação de Moçambique valentia sem igual, sempre seremos covardes rígidos pela causa nacional. Nosso país, vamos sempre dependendo de sua vida, nosso país, vamos sempre dependendo de sua vida. O nosso sangue derramaremos a bandeira nacional. O nosso sangue derramaremos a bandeira nacional. A quanto das contradições nosso e da freirismo foram definidas e foram extirpadas essas contradições, foram, 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 foi vencida a ala, que nós chamávamos de ala reacionária, não vamos esconder, porque lutava contra os ideais fundamentais do povo moçambicano, unido do Roma a Maputo. Foi isso que eu preconizava a nossa organização. É uma ala reacionária. Era isso. Pode se contar. Até que ponto foi muito para a cidade? Foi violenta. Foi violenta. Mas é assim. A história resistiu. Acredimos, resistimos. Acredimos, vencemos. Vem, vai. Vem, vai. Vem. A CIDADE NO BRASIL 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 A ajuda militar, nesse sentido, e ajuda-se a estudar a saúde social, sobra, medicamento, livro, para apoiar a zona alimentar. Outro dado importante e digno de menção é que o edifício onde funciona a atual embaixada moçambicana na capital tanzaniana, da Arexanam, foi construído com dinheiro da Frelim. Conta o diplomata Zacarias Coupella que os fundos foram mobilizados durante a presença da Frente de Libertação de Moçambique na Tanzania, como não tinham sido usados até a proclamação da independência nacional, Samora Machal decidiu que o dinheiro não deveria ser enviado ao Maputo, mas sim usado para erguer uma infraestrutura que acomodasse a embaixada moçambicana. O arquiteto contratado para conceber o projeto foi um moçambicano. O desenvolvimento da luta, não sabemos quando, precisamos ter o nosso próprio local onde vamos construir a nossa sede. Sede, nesse sentido, da Frelim. E assim, o governo do Tanganyika, no entanto, depois de ser feito o pedido, sob a direção de Moalimu Nyerere, antes da independência, esses lugares foram cedidos a Frelim. E a visão, de novo, do presidente Samora Machal e a decisão do palco da Frelim. E, em 1974, o governo da transição, estávamos no caminho para entrar na independência e decidiu-se construir a embaixada para Moçambique, independente, que está já, é uma realidade. O governo da transição. E a sedeção da direção da Frelim, o que é o reminiscente dos fundos da Frelim, que veio de mandar para Moçambique, então vai-se construir esse edifício. Então, o edifício foi construído com essa visão de que Moçambique seria independente. Depois da independência, devemos ter a representação diplomática que representasse os interesses de Moçambique cá na Tanzânia. Recuando novamente para o Centro Educacional de Tunduro, constatamos que possui um mérito, segundo o diplomata moçambicano acreditado na Tanzânia, de ter sido o palco do ensaio da independência nacional. Nesses centros, como Tunduro, já havia miniatura das atividades que já previa de que isso vai acontecer no país. Então, era um laboratório e depois transferiram isso também para a Zona Libertada. E a Zona Libertada também. Havia essa troca de experiência das atividades realizadas no país e na Xinguentão, fazia uma síntese à direção. Como implementar isso na Zona Libertada? Esse é o grande centro. Congo, localizado na província central tanzaniana de Dodoma, foi o primeiro campo de treino e formação político-militar da FRILIM, mas durou pouco tempo, pois foi abandonado para dar lugar ao campo de formação político-militar de Naxinguei, no sul da Tanzânia. Bagamoi é o outro centro de referência para a FRILIM na Tanzânia. A este, juntaram-se igualmente alguns pontos históricos, como a província de Songueia, onde Lázaro Cavendam era comandante, e vários outros locais, que também mantém uma página aberta da história de Moçambique. Sobre a presença da FRILIM na Tanzânia, ainda há muito o que se diga, mas nós terminamos por aqui, na esperança de que tenhamos ajudado a resgatar uma parte da história deste país. A nossa alternativa não é entre viver ou morrer, mas sim entre viver livres ou escravizados. Eduardo Chivambo Mondlane Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL